Eu vou virar o semical para colocar o meu estômago, certo? Ó, estômago. Fecha o que eu não der. Aproximo a perna e vou jogar para o lado. Agora, eu vou dar um chute, pôr a bairra para o chão e subir. Eu faço isso e jogo. Não é encaixado. Você avança, você pode fazer aqui, você defender lá atrás da perna. Defendeu, aí vamos fazer aqui a catch-wrest. Pedro! Eu tô ali, eu tô ali, eu tô ali, eu tô ali. Eu acho que é pouco mais o Kimono de jiu-jitsu na vida. Não, catch-wrest. Pegou os três, tudo. Marcos, o que foi? Marcos, faz o que com você? Começa como ele faz com ele, por favor. Liberta-se dos calores. Pega o círculo, enterra a cabeça, põe os fogos em cima. Encaixa a figura. Avança o pé do outro lado. Primeiro círculo. Aí, chuta. Vai pro chão, sobe. Reserviu. Vamos ver se ele vai pegar aí. Boa, velho. Rápido. Boa, né? Boa, boa. O cara fica preso. De novo, repete de novo. Vai tomando. Tomando. Boa. Ele é girando. Boa. Boa.